Bom, sejam todos bem-vindos, uma boa tarde a todos. Hoje quem vai apresentar é o Estevam Gorel, ele é aluno de doutorado lá da UFMG, e ele vai falar pra gente sobre o modelo de desenho isotrópico e DMS de dimensões. Obrigado. Boa tarde, gente. Meu nome é Estevam, sou aluno de doutorado da Universidade Federal de Minas Gerais. Queria agradecer a apresentação do Lucas, a recepção do Rodrigo. E hoje eu vou falar do modelo de desenho isotrópico, DMS de dimensões. Vou explicar brevemente o modelo e falar de um resultado de um trabalho que eu fiz com o Aldo, o Remer e o Roger, que são professores do departamento de matemática. Então, essa apresentação eu dividi basicamente em três partes principais. Na primeira, eu vou falar do contexto, do modelo, o modelo de desenho geral, e como que é essa variação do modelo anisiotrópico que a gente está trabalhando. E falar do resultado, do teorema que a gente provou. E na segunda parte, eu vou falar dessa abordagem que a gente usou, de expansões em correntes aleatórias. Vou falar brevemente a descrição dessa abordagem, como que a gente pode usar isso para resolver o teorema. E no final, a última parte, explicar como que a gente fez de fato a prova usando essa expansão em correntes aleatórias. Então, para começar, só para estabelecer o que a gente está falando mesmo, vou falar do modelo de easing mais geral. No nosso caso aqui, a gente está trabalhando no grafo, sempre sendo a rede percúbica desidimensional, que vai ter o conjunto de vértices UZD, que é o conjunto de pontos com D coordenadas inteiras, e o conjunto de elas vão ser o de vizinhos mais próximos mesmo. Então, a gente primeiro vai definir o modelo na caixa de volume infinito, a gente depois estende para um limite termodinâmico para o grafo inteiro. E quando aparecer essa anotação de λn, vai denotar essa caixa de lados de tamanho 2n mais 1 centrada na origem. Então, vai ser esse percúbico de D dimensões. E aí, para definir o modelo, a gente pega cada um dos vértices do nossa caixa e atribui um spin. Vai ser um número mais 1 ou menos 1. Imaginar como partícula está atribuindo um momento magnético. E a gente tem essa configuração de spins, vai ser essa coleção de todos os spins que eu atribuí para o vértice da minha caixa. Então, nesse modelo, a gente tem, para cada configuração que a gente atribui o Hamiltonian, e aqui na forma mais geral que a gente está trabalhando, dentro dessa caixa de volume infinito, a energia que a gente atribui para a configuração vai ser esse somatório de produtos de spins com essas constantes J de X e Y, constante de acoplamento aqui de primeiros vizinhos, que está indexado nos elos da minha caixa. E, a princípio, um campo magnético externo agindo sobre o modelo. Um H ali fazendo o produto, os spins de cada um dos vértices. Então, a gente tem a função partição do modelo aqui, que vai ser essa integral, que é um somatório sobre todas as configurações, ali normalizado com essa medida do produto, dessa exponencial de beta com o Hamiltoniano. que é o beta inverso da temperatura. E essa anotação de integral é só para abreviar de forma mais curta essa medida do produto normalizado, que é somatório sobre todos os spins. Então, esse modelo, de modo mais geral, a gente tem transição de fase aqui, que ocorre na dimensão maior ou igual a que 2, que envolve dizer se tem magnetização espontânea ou não do nosso modelo. Tem a função de energia livre que a gente define, esse limite termodinâmico da razão do log com o volume da caixa. E, a partir dela, derivando em relação ao campo magnético, a gente tem a magnetização, essa função M. E, se a gente faz o H tender a zero, se a gente retira completamente a ação do campo magnético externo que está agindo, a gente quer ver se tem essa magnetização espontânea. Então, para a dimensão 1, a gente não tem transição de fase, e para a dimensão maior ou igual a que 2, tem esse parâmetro crítico de temperatura, que diz quando que o sistema passa a exibir magnetização espontânea, e abaixo disso, quando ela é zero. Então, aí, esse é o modelo clássico, mas geral, a gente, no nosso, está trabalhando com o modelo anisiotrópico, D mais S dimensional. A gente imagina que o nosso grafo está decomposto ali em D mais S dimensões. Essa parte ZD vai ser a parte que a gente vai chamar de parte horizontal, e a parte ZS vai ser a parte vertical do nosso grafo. E o que a gente vai fazer é considerar o grafo a rede hipercúbica, D mais S dimensional, e variar essa família de constante de acoplamento. A princípio, poderia ser qualquer coisa ali que se atribuir aos elos, essa força de interação entre as partículas, mais a gente vai pedir que ela seja constante na direção horizontal, com essa constante JD, que liga esses elos que estão ligando os mesmos vértices nessa direção horizontal, e na direção vertical, uma mesma constante JS. Então, essa é uma coisa assimétrica, que vai ter essas forças de interação variando de acordo com a direção que você está olhando o seu grafo. Além disso, a gente vai considerar, sem a ação do campo magnético externo já, com o H igual a zero no Hamiltoniano, e como a gente tem essas constantes de acoplamento sendo constantes em cada uma das direções, a gente pode incutir a temperatura e já supor que esse beta é igual a 1. Então, a função de partição do nosso modelo vai ficar mais simples, vai ficar só esse somatório sobre as configurações de produtos de exponenciais, um produto finito variando sobre os elos da minha caixa de volume finito. Essa exponencial de JB com os produtos dos spins. Aqui é só uma ilustração para deixar claro como o modelo está agindo. De forma simplificada, o ZD como sendo D igual a 2, e o ZS como sendo S igual a 1. Do jeito que a gente começou a trabalhar mais simples, mas aqui mais geral. E tentando deixar evidente aqui na ilustração que os elos que estão ligando vértices nessa direção horizontal de azul têm uma certa constante de acoplamento fixa, o JD e a parte vertical com uma certa constante de acoplamento JS. Então, é só uma ilustração para evidenciar a diferença da atuação dessas forças horizontal e vertical. Então, esse é o modelo que a gente está trabalhando. Para falar do teorema e do resultado que a gente estava estudando, a gente vai precisar falar da função de dois pontos, a função de correlação entre spins. Você tem dois spins da sua caixa, você quer olhar como eles estão correlacionados, e a gente analisa essa função, que é somar sobre todas as configurações o produto dos spins desses vértices, sigma-x e sigma-y, com a exponencial do Hamiltoniano. Tudo isso normalizado pela função de partição. E aí, na segunda igualdade, só deixando bem claro que a gente tem esse produto ali sobre os elos exponenciais, e está acompanhando esse produto com o produto dos spins de sigma-x e sigma-y. Então, a função mesmo que a gente está interessado em entender é essa função de suscetibilidade do nosso sistema. Para isso, primeiro, a gente define ela no volume infinito, que vai ser você fixar um vértice inicial da sua função de dois pontos, o x, e somar a função de dois pontos sobre todos os y da sua caixa. Depois, para ajudar a fatorar na solução do teorema, a gente toma o supremo de todos os pontos iniciais desse somatório que a gente olhou. Dessa forma, a gente tem a função, isso na caixa de volume infinito, e a função de suscetibilidade no grafo inteiro, que vai ser somar a função de dois pontos. Ali, sem esse subíndice, quer dizer que você tomou o limite termodinâmico e está olhando no seu grafo inteiro. E com o ponto inicial sendo origem, o ponto final variando com o x no seu grafo inteiro. Essa definição da função de suscetibilidade no modelo D mais S dimensional, e a gente recupera ela com esse limite termodinâmico da nossa função de suscetibilidade do volume infinito. Então a gente tem o resultado que essa condição da função de suscetibilidade D dimensional caracteriza a região subcrítica do modelo, e com isso que a gente vai trabalhar e entender o que está acontecendo. Então no nosso problema, na nossa discussão, a gente olha esse grafo, dividido em partes horizontais e verticais. O que importa é essa coisa de um quadro? Essa coisa que você fala, a caracterização do barrio, mas no caso uniforme, né? É, essa é tudo, a mesma constante na parte D dimensional. Aí não tem aquele problema. Então é por isso que a gente está, a gente está interessado nesse grafo, que tem a parte horizontal e a parte vertical. E na parte horizontal, a gente fixa uma constante de acoplamento, a temperatura, que deixa o sistema horizontal todo na fase subcrítica. Então a gente olha cada fatia do nosso gráfico, ZD, que esteja na fase subcrítica. E a gente vai ver o que acontece quando você varia as constantes de acoplamento, as forças de interação verticais. Então a discussão que existe é que se ela for pequena o suficiente, você deixa todo o modelo na fase subcrítica, que no caso deixa a função suscetibilidade D mais S dimensional finita. E se você aumentar ela o suficiente, vai tornar essa função infinita, né? Então, essa ilustração que mostra toda a ideia central do problema, que é fixar a parte horizontal na fase subcrítica, e variar a força de interação vertical e ver o que acontece com o modelo inteiro. Então, tem algumas discussões na literatura da física. Primeiro envolvendo uma função que analisa para cada constante de interação horizontal qual que é o supremo das constantes verticais que você consegue deixar aquela função finita. Isso é uma função que está variando para cada constante que você bota na sua parte horizontal. e acredita-se que ela se comporta ali aproximadamente, essa aproximada erradão dos logs vai para 1. E uma potência ali com um certo expoente, Φ de D, um expoente que só depende da dimensão horizontal, não depende da dimensão vertical que você coloca no seu grafo. E também com os resultados que tem da função de suscetibilidade, que ela também se comporta com essa certa potência com esse expoente gama de D, próximo ali do parâmetro crítico. ela vai estourar no parâmetro crítico com essa velocidade. Então tem essas discussões na literatura da física que diz que esses dois expoentes vão coincidir. Elas se comportam... A primeira vai para zero, a segunda estoura no parâmetro crítico, mas com a mesma taxa, com esse mesmo expoente editando as duas funções. E de forma independente da dimensão vertical que você coloca no seu grafo. Então, sobre esse modelo, já tem coisa na literatura há bastante tempo. Por exemplo, Fischer, em 67, num artigo onde ele prova cotas para a função de correlação de dois pontos e para a função de suscetibilidade, e também uma estimativa para a temperatura crítica, ele traz a discussão desse modelo anisotrópico com a dimensão horizontal sendo 1. Então, é um Z1 mais S, onde ele analisa o que acontece quando você coloca as constantes, por exemplo, a Jx que está na parte horizontal e a Jy na dimensão restante, o que acontece quando essa razão vai para zero. E um artigo parecido com o que a gente discute aqui, esse de Masell, Procate e Scopola, que discute também o que acontece quando você varia a interação vertical nesse modelo Z1 mais S. Então, como esse modelo unidimensional não tem interação de fase, você coloca qualquer temperatura na fase unidimensional e olha uma constante pequena o suficiente, eles mostram que todos os seus sistemas Z1 mais S não exibem magnetização. Só que essas discussões, geralmente, de dimensão 1 usam a expansão de alta temperatura, que é eficiente porque o sistema em dimensão 1 não tem transição de fase. E aqui no nosso problema de aumentar essa dimensão, generalizar para D maior ou igual que 2, já tem um certo problema de usar essa expansão. Além disso, sobre esse modelo mais geral, o ZD mais S, em D maior ou igual que 2, tem discussões na literatura com aproximações e simulações computacionais, principalmente usando um monte de carro. E essas discussões de fenômeno de crossover, que é quando o modelo passa a olhar várias fatias de coisas D-dimensionais, quando que isso passa a se comportar como um sistema todo D mais S-dimensional. Então, essas discussões, por exemplo, e o Stanley, em 73 de atrás, discutindo esse fenômeno de crossover e falando daqueles expoentes críticos que ditam aquelas funções. E o último artigo aqui é de simulação computacional com Monte Carlo, que eles fazem essa estimativa de um sistema isotrópico quase dois-dimensional, que é se olhar várias fatias bidimensionais e quando que isso passa a se comportar com um modelo tridimensional. Aí, por fim, é o teorema que a gente prova, justamente o que eu estava discutindo, que eu adiantei na discussão, que se você olhar uma constante de acoplamento horizontal, de modo que a parte horizontal esteja na fase subcrítica, que seja finita, a suscetibilidade seja finita, e se você colocar uma constante Js vertical pequeno o suficiente, pequeno o suficiente vai ser essa tangente hiperbólica ser menor que esse fator dimensional, o inverso da suscetibilidade do sistema. Aí, nesse caso, a gente tem que a função D mais S dimensional, dependendo desses dois parâmetros, vai ser finita. Em particular, isso mostra de forma rigorosa que o expoente crítico de crossover é menos igual ao expoente crítico de suscetibilidade, para D mais igual que 2. Tem uma estimativa de R, só de R, de igualdade? É. Não sabemos. Não. Acho que é outra parte deve ser mais complicada de possivelmente fazer. Então, para chegar nesse teorema, a gente usou a expansão de correntes aleatórias. Vou falar um pouco nessa parte da apresentação. A descrição do que a gente fez, que aparece aqui as propriedades e de como que você chega nessa expansão de fato tem no Aisman Fernandes de 86. E essa aplicação de correntes aleatórias é uma coisa forte, que o pessoal usa ainda hoje em resultados recentes. Por exemplo, Aisman, Domingo Copan e o Vlad provaram a continuidade da magnetização para a dimensão mais igual a 3, usando essa expansão de correntes aleatórias. Então, é uma coisa que, apesar de clássica, vem sendo usada até hoje com resultados importantes. para apresentar essa expansão em correntes, a primeira coisa que a gente faz aqui nessa primeira linha é relembrar a função partição do nosso modelo, que é essa soma sobre todas as configurações de produtos de exponenciais, um produto finito ali variando nos elos do meu gráfico. A primeira coisa que a gente faz é notar que essa exponencial a gente pode escrever isso com uma série de Taylor para cada um dos Bs desses elos que eu estou escrevendo esse produto. e quando eu faço esse produto finito de série de Taylor eu vou ter uma soma sobre funções. Então, esse eta que está variando aqui na segunda igualdade são as funções que atribuem para cada elo da minha caixa um número natural. Então, essas funções a gente vai chamar de configurações de corrente. Então, todo esse produto de exponenciais a gente está somando sobre todas as configurações e a gente transformou numa soma sobre funções dessas funções peso, nessa função peso aparece bem a cara dos termos da série de Taylor da exponencial e além disso acompanha um produto de spins elevados a uma certa potência. Então, essa primeira parte é uma coisa... você acaba reescrevendo com uma soma sobre funções dessas funções peso que só estão guardando os produtos dos termos das exponenciais com esse que está acompanhando ali que é um somatório sobre produtos de spins com uma certa potência. Essas são essas funções que atribuem para cada elo um número natural. São essas configurações. Você imagina que está colocando em cada um dos elos da sua caixa um número natural um certo peso. Certo? Aí, essa expressão vai ficar mais simples porque a gente vê que naquela soma sobre configurações de produtos de spins a uma certa potência vai ter um cancelamento. Se eu permitir que a minha função eta tenha algum vértice x que quando você soma o valor dessa função em todos os elos incidentes você soma tudo que está saindo desse vértice e vai dar um número ímpar. Então, se aquele expoente for ímpar vai ter um cancelamento e essa integral vai ser o zero. Aí, a gente só tem uma anotação aqui para não estar com o nome aqui de fontes mas esse conjunto de vértices que tem a soma de coisas que está saindo sendo o número ímpar vai ser vazio. Então, esse tipo de corrente é o que vai contribuir para a minha expansão da minha função partição que aparece aqui nesse somatório. vai ser zero nesse caso e vai ser um no caso contrário onde eu não tenho nenhum vértice x com esses expoentes no número. Então, eu reescrevo a minha função partição com uma soma sobre funções, sobre configurações de correntes que tem essa propriedade que vão contribuir para o somatório são apenas aquelas que não tem um número ímpar de coisas saindo de cada vértice e de uma função peso. E se a gente fazer isso de forma similar para a função de dois pontos vai aparecer aquele mesmo produto somatório de produtos de spin só que vai ter o sigma x e o sigma y multiplicando e aquele cancelamento vai acontecer para todas as configurações menos aquelas que os únicos vértices que tenham um número ímpar de coisas saindo naquele expoente são exatamente o x e o y. Então aqui uma representação de uma configuração de corrente do primeiro tipo que contribui para a função de partição e para a segunda que contribui para a função de dois pontos. Então aqui são duas configurações diferentes eu só destaquei em vermelho os elos que tem um valor ímpar da minha configuração de corrente então eu não estou olhando exatamente o valor só a paridade da minha função nos elos. e na primeira a gente vê que vão aparecer figuras do tipo onde cada cada vértice tem um número par de arestas saindo. Para eu poder aquele valor aquele expoente ser ímpar eu vou ter que ter um número ímpar de elos de valor ímpar somando. Então se eu olhar apenas a paridade as únicas as configurações de corrente que não tem aquele expoente ímpar são aquelas que quando eu olho esse grafo vai ter em cada vértice um número par de elos saindo. E aqui do lado direito uma configuração que contribui para a função de dois pontos onde apenas o x e o y tem um número ímpar de elos incidentes. Então são coisas desse tipo que a gente está trabalhando. então a gente vê aqui que para o nosso problema que a gente quer de alguma forma decompor a parte horizontal e a parte vertical do nosso grafo figuras desse tipo ainda são complicadas de trabalhar. A gente já escreveu a função de partição com esses somatórios de figuras desse tipo com aquela função peso mas se a gente quiser decompor de alguma forma esperta provavelmente aqui vai ser bem difícil de trabalhar essa dificuldade que a gente encontrou. Mas nessa expansão em correntes o que você faz aqui de uma forma informal é atribuir para cada uma dessas configurações um caminho por exemplo no que a gente vai trabalhar que é a função de dois pontos que você tem as correntes com aqueles expoentes saindo do vértice x e do vértice y sendo ímpar a gente consegue atribuir para cada uma daquelas configurações um caminho que representa essa configuração de correntes esse caminho que vai chamar o backbone da configuração. Então tem mais coisa para falar dessa discussão mas o essencial aqui é que esse é um caminho que vai ligar o x até o y ele vai passar por elos que tem o valor da configuração de corrente sendo ímpar e ele obedece uma noção de consistência que de forma informal aqui em cada um dos passos que esse caminho dá ele cancela alguns elos do meu grafo que ele não pode usar posteriormente em passos subsequentes. Então quando você faz esse caminho a cada passo ele vai cancelando uma certa região e quando você termina de olhar esse caminho ele cancelou uma região do seu gráfico que ele não pode repetir. Então ele vai dar essa noção de consistência. Aqui uma ilustração do lado esquerdo aquela mesma configuração que contribui para a função de dois pontos o vértice x e o y tem o número ímpar de coisas saindo e a gente atribui de alguma forma olhando esse backbone que é essa função que mapeia essa configuração nesse caminho destacado aqui de verde que vai percorrer o x até o y só uma ilustração aqui andando nesses vértices nesses elos que tem o valor ímpar da minha configuração e ele vai obedecer essa noção de consistência. Isso não é como mostra que ele passa aqui de novo ele pode repetir o mesmo sítio mas ele é auto evitante em elos. cada vez que ele cada vez que ele avança ele cancela o próprio elo que ele utilizou naquela noção de consistência. E aí o que a gente faz a gente tinha a função de dois pontos escrita como aquele somatório sobre a função peso de configurações de corrente e para cada função peso a gente para cada configuração de corrente a gente atribui um backbone que é esse caminho que liga o x até o y nesse subíndice ali quer dizer que ele está ligando o x até o y usando apenas elos da caixa lambda n. E a gente reescreve com algum trabalho isso aqui não é direto mas reescreve essa função de dois pontos com esse somatório dessa função que está escrito aqui vai ser fazer o produto da tangente hiperbólica das constantes de acoplamento com o somatório agora que está percorrendo menos configuração de corrente eu vou somar sobre as configurações de correntes sem fontes sem aqueles vértices com expoentes ímpares que são pares nos elos que eu cancelei pelo meu caminho naquela noção de consistência e como eu estou somando sobre menos configurações de corrente do que aparece na função partição eu tenho que uma cota trivial já que essa rua é menor igual que esse produto de tangentes hiperbólicas de constantes que a gente está interessado aqui é só uma descrição dessa função e o que a gente usa é que além dessas propriedades ela tem mais propriedades importantes mas a gente usa duas principais a primeira é uma espécie de monotonicidade que se você olhar um subconjunto dos seus elos da sua caixa e olhar um caminho consistente que está inteiramente contido nesse U ou seja você olha que a função ela aumenta quando esse ambiente diminui então a rua no meu ambiente todo vai ser menor igual do que essa rua nesse nesse subconjunto que eu estou olhando que esse caminho está é que ligam X e Y são consistentes naquela noção e que estão inteiramente contidos na caixa isso aqui? não não é tudo que a gente usa da função acaba se reduzindo nessas duas propriedades aqui então a gente não precisa só para provar essas coisas a gente não precisa de trabalhar com isso o tempo todo porque o que a gente quer mesmo é escrever a função de dois pontos como esse somatório dessa função que depende de caminhos que são figuras mais fáceis de trabalhar e que tem propriedades que são essas duas propriedades aqui aí depois disso na prova do teorema a gente não fica repetindo o que leva a provar essas coisas então a primeira é uma coisa que faz a função aumentar quando você diminui o ambiente e a segunda é que ela respeita uma certa noção de decomposição se você concatenar dois caminhos a concatenação usual que o segundo caminho está começando onde o primeiro terminou e olhar a função rua aplicada nessa concatenação que é um caminho ela vai fatorar vai ser a rua aplicada no primeiro mas na hora de aplicar no segundo você olha que o ambiente está reduzido você tem que olhar a função rua na sua caixa menos onde você cancelou com aquela noção de consistência da primeira parte do caminho é uma coisa que vai depender desse seu ambiente novo então essa é uma coisa que a gente usa depois então o nosso problema que a gente quer decompor em coisas horizontais e verticais ter uma coisa que faz passar por exemplo de um ambiente tridimensional para um ambiente horizontal com essa noção de monotonicidade vai ajudar e a outra de decompor se eu conseguir decompor meu caminho de maneira esperta essa decomposição vai ajudar em um momento da prova e é justamente essas duas propriedades que a gente vai usar mais na frente mas eu vou citar ela de novo então com isso a gente consegue já ver uma abordagem para aquele problema relembrando aqui o que que era se a gente está olhando aquele ambiente D mais S dimensional e cada parte horizontal está na sua região subcrítica com essa função de suscetibilidade finita e se você olhar funções de constante de acoplamento de interação pequena o suficiente você vai conseguir que a função que D mais S dimensional seja finita e aqui só uma anotação do que que a gente vai fazer a gente vai tentar olhar aquele somatório da função de dois pontos sobre caminhos e decompor os caminhos quando que eles passam em cada uma das fatias horizontais do meu gráfico então só uma anotação de falar o que que é essa fatia da minha caixa então se eu tenho uma caixa lambda aqui aquela anotação com superíntese T em cima vai ser olhar os vértices da minha caixa que tem a segunda coordenada como sendo esse T então se eu tenho um ponto em ZD mais S eu posso escrevê-lo como um U e o W um U está em ZD e o W está em ZS e essa essa fatia dessa caixa essa essa região horizontal vai ser todos esses esses vértices que tem a segunda coordenada sendo um certo T e quando aparecer esse ET o T em cima vai ser os elos que os dois pontos deles estão em vértices dessa fatia da caixa a gente observa que é uma caixa D-dimensional essa parte horizontal centrada na origem e no segundo ponto sendo a altura T com um lado de tamanho 2N mais 1 também então o que eu adiantei é que a gente tinha essa expansão para a função de dois pontos com um somatório sobre caminhos de uma função U aplicada nesses caminhos que respeita algumas propriedades interessantes e eu estou somando sobre caminhos que ligam o X até o Y são caminhos que obedecem uma certa noção de consistência e o que a gente faz é decompor ele em partes horizontais e verticais então esse caminho ômega que aparece no somatório a gente pega um deles lá e escreve ele com uma concatenação de ômegas K e SK onde esses ômegas K vão ser as partes desse caminho que estão inteiramente escondidos numa certa fatia da minha caixa numa certa altura até ele dar um salto e mudar essa segunda parte da coordenada para um outro valor esse salto vai ser denotado por esse elo SK e aí a gente olha o próximo ômega K vai ser ele está nessa mesma altura até ele dar um salto de novo e mudar a segunda coordenada do meu vértice e aqui são esses extremos que a gente está denotando essas alturas TK menos 1 do meu caminho ômega K e esse SK sendo esse elo pedaço do caminho que é apenas 1 então aqui uma ilustração do que a gente fez tem um caminho ligando a origem até um certo ponto U5 T4 ele está andando ali sempre na mesma altura zero na segunda coordenada até ele dar um salto S1 e passa para a segunda coordenada T1 ele dá o segundo salto S2 e perceba aqui que ele por exemplo no ômega 4 ele está voltando nessa ilustração onde ele já passou no ômega 2 então isso é uma coisa importante porque se a gente está somando sobre aqueles caminhos consistentes que vão cancelando uma certa região da nossa caixa na hora que ele passa nesse ômega 4 ele tem que evitar uma certa região que ele já cancelou nesse ômega 2 essa é uma coisa que pode acontecer então aqui é só uma anotação para olhar os pedaços do caminho ômega até por exemplo o FK antes desse pedaço horizontal ômega K então se olha tudo que o caminho fez até essa parte horizontal ômega K escreve como esse FK e o SK vai ser esse SK maiúsculo vai ser esse pedaço do meu caminho ômega até dar o meu salto vertical SK e a gente escreve com uma barrinha em cima do FK e do SK para denotar o conjunto de elos que eu cancelei com a minha noção de consistência que esse caminho tem que ser consistente então por exemplo naquele desenho lá que aquela ilustração que a gente tinha que o ômega 4 voltava no plano onde ele passava ômega 2 aqui o ômega K está passando nesse meu hiperplano que é essa fatia da minha caixa na altura TK-1 uma possível segunda vez onde ele já visitou uma vez e tem uma região ali rachurada que é representando onde ele já cancelou essa região que ele já cancelou até antes desse pedaço ômega K com aquele FK que a gente denotou ele dá um salto vertical SK ele passa uma região em altura TK possivelmente já visitou também com uma certa região rachurada ali que ele cancelou previamente que ele não pode passar de novo então a primeira coisa que a gente vai usar é aquela propriedade de concatenação de decomposição a gente escreveu a minha rua do ômega como o ômega como aquela concatenação de vários caminhos horizontais e verticais naquela notação e aí a gente fatora a minha função rua com aquela propriedade mas o preço que paga é que a gente está olhando a rua agora numa região um pouco destruída a região da minha caixa inteira menos os respectivos FK e SK então estou olhando na minha caixa D mais S dimensional as regiões que eu retirei até esses pedaços ômega K e SK quando ele está subindo ele está destruindo uma região que está na na parte horizontal naquela noção de consistência são os incidentes naquela região é isso quando ele subiu ele não pode usar aquele elo de subir de novo isso é pode mas não usando o mesmo elo é que é auto evitante em elos é exato imediatamente depois é mas aí o que a gente fez foi fatorar isso imediatamente depois e a gente faturou a ro em cada um desses pedaços horizontais verticais nas suas respectivas regiões possivelmente destruídas da minha caixa só que a gente tem essas regiões na minha caixa D mais S dimensional e o que a gente quer depois é reescrever a minha função de suscetibilidade horizontal que vai ter que ser compatível com a região que eu estou olhando então a gente diminui a região que é a minha caixa inteira para a minha fatia da caixa que contém aquele pedaço a gente vê que os elos da minha caixa na altura TK-1 menos o que eu destruí antes do caminho está contido na minha caixa inteira menos o que eu destruí antes do caminho então estou reduzindo aquela coisa D mais S dimensional para uma coisa D dimensional e aí eu aplico e eu vejo que a ro tem a monotonicidade que ela vai aumentar quando eu diminuo essa região vai ser bom para a gente a gente faz isso nas partes horizontais e nas partes verticais a gente usa aquela cota trivial que a ro é menor ou igual do que o produto de tangentes hiperbólicas das constantes de acoplamento que eu olho os elos da constante no caminho que eu estou usando então vai ser a ro da minha S vai ser menor ou igual que a tangente hiperbólica dessa constante de interação vertical e aí a gente conclui que a gente tem uma cota para a ro que é uma coisa boa que apareceu que a ro vai ser menor ou igual que duas coisas fatoradas produtos de tangentes hiperbólicas de constante de acoplamento vertical então as coisas verticais ficaram separadas e dentro desse produtório tem as coisas que são os pedaços as fosas aplicadas em ômega K que são os pedaços horizontais nas respectivas regiões que são as fatias da minha caixa onde essas ômega K estão menos a região que eu destruí até antes desse caminho então o que a gente faz todo esse trabalho que a gente teve foi para fatorar a ro e aí a gente vai reescrever aquele somatório que era um somatório da função de dois pontos sobre caminhos a gente reescreve sobre esses vetores vezes o n e sn que estão guardando os extremos os 1 até o n mais 1 os extremos das coisas os pedaços horizontais do meu caminho e os sn são os saltos verticais então a gente reescreve aquele somatório sobre caminhos olhando agora o número de saltos n que ele dá número de saltos verticais os extremos que ele tem fixando ali o ponto final o n mais 1 sendo u e esse tn sendo t que são as coordenadas do y no meu ponto final e depois a gente soma sobre todos os caminhos em cada uma das partes horizontais dessa função onde a gente está somando sobre caminhos consistentes que conectam os extremos e que os elos são olhando apenas elos das minhas partes horizontais menos as regiões que eu cancelei então quando a gente soma agora a função de dois pontos sobre o o vértice final a gente retira aquela restrição sobre o último ponto y que apareceu no somatório então fica esse somatório sobre todas aquelas informações da função ro e quando a gente fatora a função ro colocando aquela cota que tinha a gente vai separar o somatório em n mais 1 somatórios aqui de somar sobre o 1 que é aquele extremo da minha parte horizontal esse s1 e o s2 assim por diante onde esse sks são justamente a soma daquelas funções que foram fatoradas sobre aquelas regiões que são compatíveis agora usando aquelas propriedades da minha função então eu estou sobrando a ro da minha caixa naquela altura que é só a fatia horizontal menos a região que eu cancelei aplicada na minha ômega k e somando esses ômega k consistentes nesse ck que está guardando justamente essas informações que são caminhos que ligam esses extremos que estão nessa região menos a parte que eu cancelei então isso é justamente a minha função de dois pontos nessa fatia da caixa com essa região cancelada que eu vou cotar com a desigualdade de ks quando eu aumento esse ambiente da minha função de dois pontos eu tenho que a minha função de dois pontos aumentar também e aqui apareceu uma coisa boa que foi a função de dois pontos na minha ambiente planar inteiro então se eu reescrever aquele somatório só reorganizando as coisas agora o somatório sobre o y da minha função de dois pontos olhando esse ponto final sendo y vai ser menor ou igual que ali somando sobre todos os saltos verticais vai dar essa constante de dimensional 2s um produto das tangentes hiperbólicas que apareceu na fatoração da minha rua e essa notação relembrando da função de suscetibilidade de volume infinito que é justamente aqueles somatórios dos sk sobre as regiões compatíveis que a gente tinha e aí a gente tem essa expressão quando a gente toma o limite termodinâmico aparece a função de suscetibilidade d mais s dimensional do lado esquerdo e do lado direito uma série geométrica envolvendo esse fator dimensional as tangentes hiperbólicas de coisas verticais e a minha função suscetibilidade que a gente conseguiu recuperar da função desse ambiente d-dimensional e aí esse lado esquerdo o lado direito da minha série geométrica vai ser finito uma vez que eu tenho essa condição que aquele fator ali ser menor que 1 a gente hiperbólica ser menor do que esse fator dimensional com o inverso da suscetibilidade e com isso a gente termina a prova do torino depois o que a gente tinha era a região destruída que a gente olhava a função de dois pontos não era exatamente na parte horizontal que a gente queria para depois recuperar com o gravo do limite termodinâmico mas a gente conseguia contornar isso com essa desigualdade de passar dessa região destruída isso não, esse aqui vai ficar a parte horizontal mesmo é porque está com esse super escrito zero que está olhando só na então a gente usou aquela primeira vez então o que a gente encontrou foi que de alguma forma a gente estendeu aquele resultado que era de z1 mais s para dd mais s que aparecia aquele problema de usar a expansão de alta temperatura que era utilizado no artigo para a dimensão horizontal sen1 e para a dimensão se quiser se generalizar para dmg2 já aparecia uma certa dificuldade e a gente com esse teorema mostra um resultado rigoroso uma relação entre os expoentes críticos de crossover e de sustentabilidade pode ser um resultado interessante para entender por exemplo quando você tem várias cópias de um imã bidimensional uma coisa subcrítica e entender quando que o seu sistema todo vai passar a se comportar como uma coisa tridimensional ou como uma coisa com uma dimensão maior quando que essa interação sendo pequena o suficiente vai fazer seu sistema mudar de comportamento nesse sentido de passar de se comportar de uma coisa horizontal para uma coisa de dimensão maior e a gente viu uma aplicação da expansão de correntes aleatórias uma ferramenta poderosa e ajuda também a recuperar algum tipo de intuição que você tem sobre outros modelos por exemplo nesse problema que tem um resultado análogo em percolação para essa função de assertibilidade lá também o valor esperado do tamanho do cluster nesse ambiente inisiotrópico só que na prova desse resultado utiliza fortemente a desigualdade pk que a gente não tem no modelo de iso então a prova é parecida mas dá para aproveitar essa intuição que a gente tinha com percolação essa ideia de decompor caminhos em modelos desse tipo quando a gente reescreve aquela função consumatória suplicável e fica na perspectiva também de ver que tipo de problema pode aparecer mais que dá para trazer de percolação para o modelo de iso e novos teoremas para o modelo de iso que dá para provar com essa expansão de correntes aleatórias aqui só apanhado das referências dessa apresentação primeiro artigo de Aysman Fernandes que tem essa descrição dessa expansão de correntes aleatórias depois a prova daquelas propriedades o artigo que eu citei do Dominique Copan do Aysman que prova a continuidade da magnetização artigo de simulação e de discussão da física sobre esses expoentes de Tifrasova o artigo de Z1 mais S nesse ambiente inisotrópico e o de percolação do Remy e o Roger provaram em 2017 então é isso até para aí obrigado Alô alguma questão alguém tem alguma questão uma nota histórica eu tenho a impressão que o primeiro artigo não foi isso que você falou eu não sei se foi o artigo que introduz as correntes aleatórias acho que tem o anterior do Aysman 82 82 foi lá que ele eu fiquei com impressão que era esse ou a primeira vez que aparece essa técnica eu acho que sim apareceu antes desse esse é mais um artigo que eles reuniram algumas propriedades e aplicaram para o programa tem antes disso já essa expansão sobre o modelo de percolação essa expansão de correntes não se aplica é bem mais simples o argumento porque você olha a função de suscetibilidade o valor esperado do tamanho do cluster vai ser somar as probabilidades de conexão igual a função de suscetibilidade só que você tem um zero ligado no certo ponto x já tem esse caminho que aparece é só você decompor então é uma coisa bem mais direta que não aparece tão fácil se você não tiver um jeito de passar e percolação eficaz também dá para como? é no modelo de FK mais alguém tem alguma questão? cluster expansion por exemplo se isso é como se fosse considerado como um caso particular disso ou não porque isso é onde você cluster expansion você pega esse diferente e coloca um mais ali a primeira parte do 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 Taylor é aqui aqui já é diferente porque a gente reescreve esse exponencial como um coaceno hiperbólico mais um seno hiperbólico você fatora o coaceno hiperbólico aí fica um mais a tangente hiperbólica aí você usa um truque de somar e subtrair um e aparece um somatório sobre grafos então o espírito é diferente aparece em figuras parecidas com essa aqui eu aprendi no espírito exatamente esse i elevado ao expoente se eu coloco um mais o x e eu estou abrindo tudo isso dessa forma um pouco diferente já começa diferente que vocês estrangem de outro jeito não sei se eu entendi direto então essas partes que você destroa lá pra no final das contas você fala como se fosse não tem essas partes você vai pelo todo o espaço assim e coloca isso como upper bounds isso a gente perde essa informação ela corta vocês tentaram fazer outra porque eu entendi bem o maior problema que ficou é provável que os poentes são iguais é o principal problema agora se eu entendi bem o contexto seria o problema mais central que sobrou até porque os físicos acreditam que isso é verdade eu acho que vai ser mais complicado mas chegaram a tentar ou não? não, a gente não tentou ainda talvez não seja com essa abordagem e o Antônio mas é que certamente não pode ser a crilose porque assim a crilose nunca chega perto do ponto crítico e essas técnicas aí você chega até o ponto crítico não, é assim você até falou que você tentou usar a cluster antes mas certamente a sua cota é melhor se eu fizesse com a... é, com certeza em geral se você usa a cluster você está super longe do ponto crítico é que esses papers prova que é igual prova que o que eles provaram é que o ponto onde salta a magnetização ou cola é o mesmo onde você controla se a susceptibilidade é finita ou não é nesse sentido que é sharp é que antes eles não sabiam se era o mesmo lugar onde essa mudança acontecia né né mhm Pode estimar a temperatura crítica? Não tem isso Tem um paper do Hugo, não sei se é corrente aleatória ou CFK Onde ele consegue calcular, mas são modelos planares Onde ele calcula a temperatura crítica para coisas tipo POTS, rigorosamente Mas tem que ser dimensão 2 Para coisas tipo, por exemplo, dimensão 3 Eu não sei, eu não conheço literatura Acho que não tem Eu não sei Simulações É legal ver Mas acho que vai ser mais complicado Mais alguém tem alguma questão? É só mais uma questão da técnica, matemática mesmo Por exemplo, é justamente aí Você tem essa definição dessa função Que pega para cada CJD Você tem esse supremo desse JS Que é essa coisa infinita Mas pode ser que isso aí seja no final infinito? Não tem uma estimativa superior? Porque parece que a estimativa que você coloca sobre o JS Como é tangente hiperbólica Que está sempre entre menos 1 e 1 Sim Parece que se você tiver o lado direito acima de 1 Qualquer JS vale, não? E aí no caso você teria uma coisa infinita aí? A gente não tem nessa direção De mostrar que vai ser infinita a função Esse supremo existe? Ele é infinito? Ou pode ser que não seja? Para algum JB Tem certeza O que a gente fez foi mostrar uma condição Quando isso é infinito, né? Isso é Não, não Não, não Não, isso é exatamente infinito Porque A gente vai tratar assim É É que você sabe O que foi a dirige Que depois você não pode falar O que me parece que A condição do Se você colocar o teorema Como a gente tem ali a tangente Tangente hiperbólica Então, por exemplo Se esse lado direito for maior do que 1 Para qualquer JS Isso vale, né? É Ou seja Para qualquer JS Você teria essa finitude Então aquele supremo lá Parece que isso aí Daria infinito Não É que eu só Esse negócio de ser finito Isso tem a ver com você está na fase da transação de fase ou não E todos os modelos Todos eles Eles têm sempre a região de velocidade Que é as temperaturas E região de situação de fase Então a gente sabe certamente Que esse negócio em algum momento vai mudar E aí vai passar a ser finito Então de verdade a gente sabe que não vai ser passante Pode acontecer se o lado direito Em um caso Ficou menor que 1 Porque aí sim Você tem uma certa O que acontece por exemplo Quando S vai para A Cresce O negócio Se você tem que dar A menor De dinheiro Isso Não, também cresce Mas certo Só técnico É, mas é que sim É que sim O resumo é simples Se você passa embora para o colégio Essa quantidade que o senhor Definiu Se é finito ou não É justamente o que ele pica Quanto lá no final É o seu próximo Eu acho que a sucessibilidade É maior igual ao longo Isso Então é Maior igual É maior igual Se você só no origem Se você só no origem Quando você só no origem A gente tem realmente É maior igual ao longo Ah, tá Certo Se você só no É sigma x ou é sigma Sigma y Ou y vai variar sobre todo mundo E isso não vai ser igual a x Ah Certo E a solução positiva Então o que é a constante A gente sempre fica menor que ninguém Você tem um sobre 2s Desde o santo e o frio da vida Tem um sobre 3s Ou é isso O santo é o renatral Mas tem Tem Ah, tá Mas enfim O que o senhor estava provando Nesse Nesse Desse Depois ele tenta E justamente O fato da sua Na verdade Ser que ele tentou Não É justamente Você conseguir caracterizar Já o que a trans A gente faz o que 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 tem É, então a gente sabe que o negócio é o momento da gente aqui, certo? É, isso é interessante como o Sérgio de Inácio é o caso do Espírito da Defina. É. Obrigado. Mais alguma questão? Eu acredito que não, então, pode encerrar. Obrigado a você e é isso aí. Até a próxima. Obrigado.